Olá, eu sou o Bruno da ONI Canal e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre MercadoShops. Eu tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas do pessoal que a gente sabe como funciona, para que serve, se vale a pena. O MercadoLivre tem feito uma campanha grande aí em cima do MercadoShops, inclusive ligando para clientes que já vendem no MercadoLivre para que eles possam entrar no MercadoShops. Enfim, eu vou destrinchar aqui para vocês, mostrar o que é o MercadoShop, como funciona. A gente montou uma loja aqui para abrir no MercadoShop e a gente tem uma loja integrada. Eu vou comparar uma com a outra, ver qual liberdade de edição, de criação, de montagem do site que você tem no MercadoShop. E por fim, eu vou dar o meu veredito. Vale a pena? Não vale a pena? Para quem que vale a pena? Então, antes da gente descer para o computador, peço que você, se goste desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplaces, marketing digital, se inscreva no canal, a gente tem muito conteúdo bacana aqui. Eu estou trazendo vários vídeos aqui por semana para ensinar para vocês tudo o que eu sei sobre essa área, sobre meus 17 anos de experiência com e-commerce. Beleza? Vamos descer para o computador que eu vou mostrar tudo para vocês sobre o MercadoShops. Então, pessoal, eu estou aqui na conta do MercadoLivre da Drillet. Se você for em vendas, você vai ver que vai aparecer um banner aqui sobre o MercadoShop. Sua loja hoje, aproveite 20% ótimo de grátis do full e pague apenas 2,75 tarifas clássicas e 5 na prêmio até março. Vamos aqui em ativar a minha loja? Eu já ativei, mas só para mostrar para vocês o link. E aqui ele mostra, ele fala algumas informações que eu vou passar tudo aqui no vídeo. Ele tem alguns exemplos de lojistas que eu uso. Até esses dois aqui são do meu nicho de mercado, concorrentes. Então, eu vou abrir esses dois aqui para a gente dar uma olhada no site. Aí tem mais algumas informações. E ele fala, na verdade, o que é o MercadoShops? Ele é uma loja virtual que usa a plataforma do próprio MercadoLivre. Então, ele pega os seus anúncios do MercadoLivre e cria uma loja virtual para você, de modo super simples. Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas aí você vai pagar, no MercadoLivre a gente tem dois tipos de anúncios, clássico e prêmio. E aqui ele fala, você vai pagar 5,5%, 2,75% se for no clássico e 5% no prêmio. Seria que a taxa normal seria 5,5% e 10%. Então, aqui, essa promoção é válida somente para novos usuários e até 31 do 3. Então, você vai ter em um mês e meio para você pagar essa taxa. Mas, na verdade, depois você vai pagar 5,5% para o anúncio clássico. Eu vou associar aqui com o anúncio clássico, que não pode dividir. E 10% para dividir 12 vezes no prêmio. A questão de taxa é mais ou menos a taxa de mercado. Você, claro, você tem um volume, você consegue negociar isso, mas não foge muito não. Principalmente nesse 12 vezes. Aqui, até você consegue mais fácil, sem dividir, pagar uma taxa melhor que 5,5%. A loja é a ativação gratuita. É só você chegar lá em poucos cliques, você cria a sua loja e você vai ter uma loja virtual. Mais ou menos igual desses dois aqui. Caso da Serra e SmartFair. Você vai ver que elas são praticamente idênticas. Não tem muita pouca customização. Eu vou mostrar da Drillage aqui. Vocês vão ver que é praticamente idêntica a essas aqui. Você vê que os anúncios ficam iguais aos anúncios do Mercado Lima. O mesmo layout. E você vai ver que a Drillage também está igual. E nós vamos comparar um pouco com a loja integrada aqui. Então, como eu já ativei, eu vou voltar aqui. Esse banner nem devia estar aparecendo para mim, porque eu já ativei. Beleza, mas aí nós vamos vir aqui em Vendas, Mercado Shops. Aí aqui, resta 48 dias para vender no Mercado Shop com as 500 contas. Ou seja, eu só tenho mais 48 dias para pagar aquela taxa. Depois eu vou pagar a taxa cheia. Ele cria um site para você com esse endereço aqui. Eu vou mostrar ele aqui para você. E se você depois, você pode também colocar o seu próprio endereço. Por exemplo, drillage.com.br. Isso dá para fazer. Então, essa aqui seria o que eu criei para a Drillage. Você vê que é basicamente igual às outras que eu mostrei anteriormente. E essa aqui é o site que a gente fez pela loja integrada. Você vai ver que tem muito mais recursos, muito mais banners que você pode fazer. Aqui não dei uma caprichada no banner. Eu só peguei esse banner aqui e joguei lá. Porque eu fiz mais de teste para montar o vídeo para vocês. Então, aqui vai te dar muito mais liberdade de criação. O site, o layout e tudo. Lá não te dá muito. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então, nós vamos vir aqui editar design. Então, aqui o que você pode mexer? Eu tenho aqui o topo. A gente pode vir aqui editar. Aqui em anúncio. A gente pode trocar essa informação que aparece aqui. Só isso. E pode pôr um link. Logotipo aqui. Você vai subir o seu logotipo. Já subi ali. Menu. Seria o menu de categorias. Essa ferramenta de menu deles é bem limitadinha. Você vai ter que usar dentro dos menus do Mercado Livre. Você não pode criar um novo. Do jeito que você tem que renomear. Você tem que renomear pode. Mas ele vai ligar sempre a uma categoria do Mercado Livre. Você não pode falar qual produto fica em qual. E etc. Então, eu já configurei aqui. Mas se eu quiser pôr mais uma. Eu venho agregar uma categoria. Que ainda está em espanhol aqui. Então, eu quero pôr, por exemplo. Como categoria principal. Sei lá. Ferramentas de construção. Quando eu coloquei. Eu venho em adicionar ao menu. Então, eu criei uma nova categoria. Ferramentas de construção. Se eu quiser colocar uma subcategoria. Eu venho em agregar uma categoria. Ferramentas de construção. E eu posso. Dentro da limitação. Que ele deixa. Eu venho aqui. Sei lá. Quero pôr ferramentas elétricas. Vou pôr só de 10. Porque eu já coloquei. Adicionar ao menu. Então, ele criou uma categoria. E uma subcategoria. E aí vai aparecer aqui. Desculpa. Categoria. Subcategoria. Categoria. Subcategoria. Tá. É o que dá para fazer. Não dá para fazer mais que isso. Vamos voltar. Isso é o que dá para fazer aqui. Ah, tá. E aqui no cabeçalho. Ainda tem informações personalizadas. Você pode pôr alguma informação. Que você queira que apareça aqui. Que eu acho que não é legal. Então, o cabeçalho. É só isso que dá para fazer. O menu ali, né. Aqui o banner. Você vem editar. E aqui você pode colocar uns 5 banners aqui. De slides, né. Ele já tem um modelo lá para você abrir no Photoshop. E já editar até em cima do modelo deles. Mas é o que dá para fazer. Então, você pode pôr aqui. Né. O mais banners. Esse aqui se não é editado. Todo mundo vai ter essa mesma informação aqui. Aqui onde mostra os produtos. O que você pode mudar? São alguns tipos de layout. Mostrar 5 produtos. 8 produtos. Você pode mudar aqui o nome. Mais vendidos. Ou mais procurados. Ou lançamentos. O que você quiser. Aqui é uma busca por categorias. Você não pode escolher as categorias. Está vendo o máximo. Você vai colocar contas que vai aparecer. Confira o produto em destaque aqui. É a mesma coisa do lado de cima. Você pode mudar o nome. E aqui tem, na verdade, um pouco diferente. Você tem essas 4 opções aqui. Ou é mais visitado. Preto e grátis. Ou ele vai mostrar os parcelamentos sem juros. Ou os mais visitados por categoria. Aqui mais um banner. Aqui mais uma vetrininha. Aqui tem o banner de baixo. Que eu ainda não mexi. É só editar aqui. Aí você vai ter que ter uma versão desktop e uma móvel. Aqui ele te dá o tamanho. 1184 por 1.66 para o desktop. 340 por 1.66 para o móvel. Tem as informações aqui embaixo. Também não são editáveis. E aqui tem o rodapé, finalmente. Que você pode pôr os dados de contato. Endereço e tal. Redes sociais. Os dados fiscais. Que ele vem inativo aqui. Eu não sei porquê. Porque isso aqui é obrigatório por lei. Então, nem deveria ter essa opção inativo. Então, você põe exibir. Põe o nome da empresa e os CNPJ. Vamos ver o que mais que a gente tem. Fora essa questão aqui. A gente tem só o design aqui. Tem alguns temas. São 1, 2, 7 temas. Que você pode escolher. Mas que são todos praticamente idênticos. Vamos voltar lá. Cores. Que você vai escolher duas opções. Principal ou... Principal e secundária. Então, aqui vai preto com azul. Já te dá umas ideias aqui. Mas você pode vir personalizar. Qual que eu fiz. Escolher qual cor vai ser do fundo. Qual cor vai ser dos textos. Então, você vai escolher essa cor aqui. Que é a preta. E essa cor aqui. Que eu escolhi amarela. Só isso que você vai poder mexer de cor. Tá? Preta aqui ou amarela. Configurações. Que mais que a gente tem aqui? Dados da loja. O nome e redes sociais. Que eu já mostrei. Domínio web. Que é isso que você pode colocar. E fazer configurar. Por seu próprio domínio. .com.br. .com. Enfim. Você não precisa de usar esse. Isso aqui é uma coisinha legal. Pelo menos tem isso. O menu nós já mexemos. Ferramentas de marketing. É uma coisa interessante. Para a gente olhar também. Ele consegue integrar. Google Shop. Analytics. Ads. Search Console. E o Facebook Pixel. Loja. E o Facebook Instagram. Então. Isso aqui também é uma coisa que. Toda loja tem que ter. É o básico. E ele tem. Por fim. É o botãozinho do WhatsApp. Você vem aqui. Configura. Vai aparecer um botão. Igual. Parecido com esse. Que está aqui. Na minha loja da Adrillit. Que é uma ferramentinha. Legal também de ter. Cara. É isso. Você não consegue mexer mais nada. Isso. É o que dá para você. Mexer aqui. Na loja virtual. Do Mercado Shop. Beleza? Nós vamos subir para o computador. E eu vou dar o meu veredito final. Se vale a pena. Se não vale. Para quem vale a pena. Utilizar ele. Bom pessoal. Então. No final das contas. Vale a pena usar o Mercado Shop. Basicamente. O Mercado Shop é uma loja virtual. E ele é aquém. De várias outras plataformas. Que tem disponíveis. Que te dão muito mais liberdade. E tem muito mais recursos. Loja integrada. Frame. Unicommerce. Luven Shop. E diversas outras. Qual que é a grande vantagem. Então. Do Mercado Shop. Não tem mensalidade. A instalação. Tudo é grátis. Você faz. É muito simples. Você faz. E meia hora. Você monta o seu site. E tem uma sacada legal. Que é. Para quem vende. Basicamente. No Mercado Livre. Para quem. O e-commerce dele. É basicamente Mercado Livre. Que as vendas. Que você efetua. No seu site. Eles. Contuam. Também. No Mercado Livre. Então. Por exemplo. Se você pode fazer. Uma divulgação do seu site. Para um anúncio. E esse anúncio. Vender bem no seu site. Ele automaticamente. Ele vai acumular vendas. No Mercado Livre. Vai posicionar melhor. E vai virar. Aquele efeito. Bola de neve. Que eu já preciso ter um vídeo explicando aqui. Vai vender cada vez mais. Eu acho que. A principal vantagem. Realmente. Seria essa. Eu acho que. Para quem. Que eu indicaria. O Mercado Shopping. Eu indicaria. Para um tipo de pessoa. Quem basicamente. Vende no Mercado Livre. Tá. E não tem tempo. E conhecimento. Para montar uma loja virtual. Então. Por que? Ela é simples. Ela vai te ajudar. Efetivamente. É a grande sacada. Eu acho. A vender um pouco mais. No Mercado Livre. E ela é simples. Em um dia. Você tem uma loja virtual. Pronto. Você tem que fazer. Canastrado. Simples. Etc. Para quem. Não indico. O Mercado Shopping. Para quem. Já tem. Um e-commerce mais estruturado. Que quer. Já tem uma loja física. Precisa de ter uma identidade visual. Melhor do site. Precisa que o site. Seja um espelho. Da imagem. Da loja física. Para quem. Quer alavancar as vendas. Para quem. Quer fidelizar cliente. Quer ter ferramentas integradas. De email marketing. De contato. E etc. Eu recomendo. Outras plataformas. Mas. De modo geral. Eu acho. É legalzinho. Eu já tinha testado. Antigamente. Era bem pior. Agora. Eu já comecei a fazer tanta divulgação. Tive tanto contato. Eu falei. Ah. Vou testar de novo. Quem sabe. E está melhorzinho. Dá para usar. E montei. Eu vou deixá-la lá. Quem sabe. Não venha de tudo. Se por acaso. Aparecer umas vendas. Dependendo até. Eu vou fazer um Google. Para essa lojinha. Para ver o que dá. Faz um teste. Vou fazer essas campanhas. Foi tipo assim. Acabei de ter essa ideia. Eu vou fazer essas campanhas. Vou investir um dinheiro aí. E vou medir o resultado. Depois eu vou vir aqui contar para vocês. Se valeu a pena. Ou não valeu a pena. Beleza galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Dê um joinha aí. Se inscreva no nosso canal. Clica no sininho. Nas notificações. Para saber sempre que sair um vídeo novo. E essa semana. Nós estamos. Fazendo vídeos aqui diários. São 10 dias. De vídeos diários. Esse é o quarto. Tem mais 6. Então para quem vai estar no carnaval. E sem pular a folia. Pelo menos vai ter vídeo aqui da ONU Canal. Sobre todos. Beleza. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.